O texto fala já do período da noite. E a noite que vem depois do entardecer é o momento em que você já não tem, naturalmente, o calor do meio-dia. De certa forma, muitos anseiam pela noite como um período de frescor, de refrigério, mas que traz perigos, porque se, por um lado, ele não tem o calor, as lutas representadas pelas lutas não acontecem, por outro lado, tem o perigo das trevas, que é o momento profético que nós estamos vivendo. Por isso que nós entendemos isso. A Bíblia fala que em Jesus estão escondidos todos os mistérios da ciência e da sabedoria. E é por isso que nós só acessamos esse entendimento por revelação. Porque há alguns que falam que a palavra já é toda revelada. Não, existem mistérios ocultos. E quando nós meditamos aí na noite, é para alertar de que o período que nós estamos vivendo é um período em que nós não vamos encontrar o Senhor no nosso comodismo, esse período da noite. Busquei-o e não o achei. Mas depois, ela se levanta e passa a buscar e encontra, porque é o momento de você buscar o Senhor, ainda que seja o período da noite, o momento profético atual. E o comodismo está na expressão ali, em minha cama. Então, porque a noite, ela naturalmente, é natural, o homem ir ficando sonolento e querer dormir. Mas é nesse período da noite que o Senhor Jesus aconselha, lá nos evangelhos, vigiai e orai. Porque no dia profético de Deus, lá na parábola das virgens, diz o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar, a meia-noite ouviu-se um grito. Mas se você estiver dormindo, então, a noite para a igreja, nesse período que o pastor Adresa já falou, o momento profético nós vivemos, o domínio da sombra, das trevas, então, há o perigo do comodismo espiritual. E o resultado é esse, não é, Josias? Busquei e não achei, porque ninguém vai achar o céu Jesus no comodismo.